O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Denis França. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do programa Saber Direito. Meu nome é Denis França e eu sou professor de Direito Administrativo. E na sequência dessa semana, estamos conversando sobre os bens públicos. Já conversamos na primeira aula sobre conceito, classificação dos bens públicos, bem como o que significa a afetação e a desafetação. São temas que a gente está sempre relembrando durante todas as aulas, porque são os mais fundamentais e indispensáveis para que possamos entender os demais tópicos. Já conversamos também sobre o regime jurídico ao qual se sujeitam os bens públicos, ou seja, quais são as prerrogativas, as garantias decorrentes da supremacia do interesse público sobre o interesse privado que informam aí a disciplina dos bens públicos. Como acontece em todos os temas aí, em todos os tópicos do direito administrativo. E no caso dos bens públicos, nós já vimos que tratamos da imprescritibilidade, da inalienabilidade condicionada, da empenhorabilidade e da não-honerabilidade. Muito bem. Mas é o momento de nós conversarmos nessa aula agora sobre a aquisição e a alienação dos bens públicos, ou seja, será que o poder público possui regras especiais para que ele possa, então, formar o seu patrimônio, adquirir bens e para que ele possa, consequentemente, abrir mão de parte dos bens que integram o seu patrimônio? Emprezados, é importante a gente reconhecer que a vida administrativa, a vida de uma entidade de direito público, ela é tão ou mais dinâmica quanto a nossa mesmo. Quantas coisas você comprou e vendeu ao longo dos anos? Certamente você adquiriu alguns bens por impulso em alguma situação da vida e achou que ia ser muito importante, fez um gasto talvez até excessivo e depois viu que não utilizou tanto assim. Qual que é o problema disso? Bom, o problema é que você deve ter achado que gastou mal o seu dinheiro. Mas você pode gastar o seu dinheiro como quiser, o poder público não. Eu preciso relembrar com vocês uma noção muito básica do direito administrativo. O direito administrativo, ele é feito para regular a atividade administrativa do Estado, que consiste em quê? Em uma atividade que não veicula aspectos de governo, ou seja, aquelas escolhas fundamentais, veiculadas até na própria Constituição. A ideia de administrar é tomar conta de algo que pertence a outrem, ou seja, se eu sou administrador de um bem e aquele bem não me pertence, eu não posso cuidar daquele bem apenas da maneira como melhor me pareça, devendo guardar relação com os interesses daquele proprietário de cujos bens eu sou administrador. Essa é a vida do administrador público, ou pelo menos deveria ser, ainda quando não aconteça assim na prática. O administrador público, ele deve pautar todos os seus atos administrativos, tomando por base a necessária possibilidade de encontrar melhor satisfação para o interesse público. Então, se você adquiriu aquela esteira ou aquela bicicleta ergométrica, achando que ia utilizar bastante, ficou dois, três anos encostado na sua casa, e aí você falou, quer saber, isso aqui não é tão importante assim, vou passar para frente. Você pode vender por um preço módico, um preço muito inferior, você pode até doar se quiser, mas o poder público não pode. O poder público, quando vende, está sujeito a um regramento bastante específico e até muito cheio de detalhes, que são os detalhes que nós vamos trabalhar daqui a pouco. E quando compra, também. O poder público não pode escolher quem será o seu fornecedor sem que ele se embase por critérios objetivos que visem ao melhor interesse público e sem também que ele siga procedimentos rígidos para evitar qualquer tipo de privilégio a particulares. Agora, nós precisamos conhecer, inicialmente, as principais formas por meio das quais o poder público pode adquirir e alienar os seus bens, mas sempre tendo em vista essa necessária observância da supremacia do interesse público. E a lei que regula, mais uma vez, esse aspecto da alienação e da aquisição dos bens em geral é a própria lei de licitações, a Lei 8.666, de 1993. Veja, há outras formas de aquisição dos bens públicos que não vão passar por essa lei. Nós vamos conversar sobre elas. Mas o importante é que você veja que, como regra, eu devo seguir os ditames ali previstos. E por quê? Porque eles foram cunhados com vistas à preservação da isonomia, são os princípios da própria lei de licitação. A oferta de iguais condições das propostas. Por quê? Se o poder público resolve vender um terreno, eu posso ter o interesse de comprar aquele terreno para construir um hotel. Outro empresário pode ter o interesse de adquirir aquele terreno para construir um posto de gasolina. Qual é melhor? Não importa se o objetivo do poder público é tão somente passar aquele patrimônio, fazer renda, porque ele vai vender aquele patrimônio e vai pegar o dinheiro. Ele não pode escolher o comprador por características daquele comprador. Ele deverá assinalar um preço mínimo, ele deverá estabelecer condições de igualdade entre os interessados e abrir uma licitação, por meio da qual ele vai permitir que todos os interessados possam oferecer as suas propostas. E, naturalmente, o poder público vai vender para aquele que tiver a melhor proposta financeira. O importante, então, é que nós reconheçamos que há verdadeiras amarras para o poder público. E essas amarras são boas ou são ruins? Naturalmente, depende da ótica. É claro que, do ponto de vista da burocracia, a tarefa se torna muito mais difícil para o poder público, o que, às vezes, acaba impactando o próprio preço. Imagine um particular que, para comprar de você um bem, basta que ele chegue e te ofereça um preço. Te ofereço o X, você diz, eu vendo por X mais 10. E o particular diz que vende por X mais 10. Você diz, eu pago? Está feito o negócio. Talvez isso permita até um preço melhor. Mas a administração pública não pode fazer isso. Ela vai se submeter a todo um procedimento que, às vezes, é longo e, às vezes, é até dispendioso. Mas é o preço. É o preço que a administração paga para dar a melhor destinação possível ao patrimônio estatal. Meus caros, eu sei que nós vivemos, principalmente no Brasil, um histórico de desacreditarmos na gestão do patrimônio estatal. O importante é nós tomarmos por base aquilo que deve ser. Talvez, mais uma vez, eu insisto, você conheça irregularidades relativas à utilização dos bens públicos. Quanto a elas, está franqueada a todos nós a possibilidade de nos queixarmos as autoridades, de promovermos a ação popular, quem sabe de fazermos uma representação ao Ministério Público. Mas o importante é que nós observamos que existe um rito e ele deve ser seguido. Para iniciarmos, então, o ponto em que falamos sobre a aquisição dos bens pelo Estado, vamos fazer aí um breve elenco das principais formas por meio das quais um bem pode ser adquirido pelo Estado. Uma delas, para a gente começar o nosso debate sobre a aquisição dos bens públicos, é muito óbvia. A própria Constituição, ela atribui alguns bens a algumas pessoas jurídicas de direito público. Exemplo, os chamados terrenos de marinha têm a sua propriedade atribuída à União. Isso está previsto no artigo 20 da Constituição, que nós veremos em detalhes na nossa quinta aula, quando falaremos dos bens públicos em espécie. O importante é que você reconheça o seguinte, além desses mecanismos diferenciados, por exemplo, a atribuição da própria Constituição, até mesmo mecanismos de direito privado podem ser utilizados para a aquisição dos bens públicos. Um exemplo que eu daria para você, uma compra e venda. É plenamente possível que o poder público compre um bem que está à venda. É claro que quando o poder público quer utilizar um determinado bem, e só aquele bem pode dar o melhor para o interesse público, o poder público faz a desapropriação. Um exemplo é o do alargamento de uma rodovia. Não adianta eu desapropriar um terreno qualquer. Eu não preciso apenas de espaço. Espaço, o ente público tem até bastante. Mas para ampliar aquela rodovia, talvez eu precise desapropriar aquele terreno que está ali ao lado. Aquele posto de gasolina, por exemplo, se ele estiver na porção de terra ao lado da rodovia, que já não pertence ao próprio ente público. Agora, é importante que você reconheça que não necessariamente eu preciso desapropriar. Aproveitando, a desapropriação é também uma forma de aquisição. Mas eu dou um pouco mais de detalhes já já. O que eu quero dizer para você é que eu posso simplesmente comprar aquele terreno. Pode ser que haja o interesse do particular em vender. Pode ser que exista o interesse da administração e a previsão de dotação orçamentária para comprar. E é feito um contrato de compra e venda. Eu diria que a administração pública faz aquisições de direito privado todos os dias. Exemplo, muitos órgãos públicos fornecem água mineral. É um produto que é comprado. Ou o café, ele é comprado também. Nós temos a lei de licitação com o velho rito das licitações, que nós estudamos num tema próprio do direito administrativo, para dizer como a administração adquire os bens, serviços, etc. Agora, para além dos mecanismos de direito privado, como a compra e venda, eu tenho outros mecanismos um pouco diferentes, como eu já comentei, da própria desapropriação. O que é, mais uma vez, a desapropriação? É a declaração de utilidade ou interesse público, o relevante interesse social, sobre um determinado bem, que pode ser móvel ou imóvel, e então o poder público transfere aquele bem para o seu patrimônio. O bem era titularizado por um particular, mas há uma verdadeira inovação no registro. E é interessante referirmos o seguinte, a desapropriação é uma forma de aquisição de bens considerada originária, o que significa ser uma forma de aquisição originária dos bens. Não é que é feito um negócio, não se considera o histórico daquele imóvel, por exemplo, até aquele momento. Simplesmente, a partir da desapropriação, o bem passa a integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público, ou até da de direito privado, porque em alguns casos é possível que essas pessoas também façam e executem, embora não possam declarar a utilidade pública, é possível que elas executem a desapropriação. Para além da desapropriação, é importante relembrar parte da doutrina, que, por exemplo, com José dos Santos Carvalho Filho, nos lembra outras maneiras de aquisição. Vamos referi-las rapidamente. Uma delas é a acessão, que significa o seguinte, tudo que passa a aderir uma determinada propriedade imóvel, tudo que adere uma propriedade imóvel, passa a fazer parte dela. Na verdade, é um exemplo de uma formação de ilhas, ou, por exemplo, a avulsão, que seria o desprendimento de uma porção de terra que vem pelo rio, por exemplo, e se encaixa ali numa outra terra, é uma forma de aquisição, regida pelo direito civil, portanto, não tão importante que para o direito administrativo. O importante é apenas você perceber que a doutrina faz referência a essa forma também, como uma hipótese de formação do patrimônio estatal, de aquisição dos bens públicos, da propriedade para o ente público. Temos mais, temos um outro exemplo que é a arrematação. Nós sabemos que muitas vezes são feitos leilões, sejam leilões judiciais, enfim, são situações específicas em que o patrimônio será transmitido de uma pessoa para outra e nada impede que a administração pública haja como particular. O particular não poderia participar de um leilão tomando para si aquele bem, se der o valor adequado, a administração pública também, porque não poderia. Mais uma vez, eu insisto com os senhores. O importante é reconhecermos as formas comuns, porque o Estado pode participar da formação do seu patrimônio, como eu e como você, como as empresas podem participar também, mas o Estado, às vezes, precisa seguir um regramento próprio e ele tem formas que só ele pode fazer. Você, se quiser comprar a casa do seu vizinho para ampliar e fazer aquele campo de futebol, não pode desapropriar a casa do seu vizinho. O máximo que você poderá fazer para adquirir aquela porção de terra é oferecer um dinheiro e, se ele não quiser vender, ele não venderá. Em contrapartida, o Estado, se disser que pretende ingressar naquele imóvel, tomá-lo para o seu patrimônio, ele vai colocar o preço, o preço deverá ser justo, a indenização em regra, até pelo próprio mandamento constitucional, deverá ser prévia, mas o particular não poderá se opor à modificação, à transferência do patrimônio, que, na verdade, será atribuído ao ente público como um patrimônio originário, como eu já havia salientado. Mas há outras formas, e uma delas é a adjudicação. Meus caros, a adjudicação é o seguinte, é comum que, durante um processo judicial, seja necessário instaurar a fase de execução, ou até mesmo um processo apenas de execução, quando o devedor não salda a sua dívida espontaneamente. E o que vai acontecer nesse momento? O credor deverá indicar bens do devedor que poderão ser penhorados para a satisfação daquela dívida. O credor pode, o devedor pode sempre pagar aquela dívida, porque o grande objetivo do processo executivo é concluir aquela pendência jurídica, ou seja, fazer com que o credor receba o seu crédito. Mas como isso, às vezes, não acontece, e quando existe o bem que é indicado a penhora ao juízo, qual que é o procedimento? No primeiro momento, é feita uma avaliação daquele bem, e, antigamente, no regramento anterior, de alguns anos atrás, o bem era levado a leilão. Mas o leilão, além de ser despendioso, ele tem diversos outros problemas de ordem prática, ele é mais demorado, etc. Então, o legislador modificou o Código de Processo Civil permitindo que o credor adjudique um bem que foi penhorado. Significa mais ou menos assim, seria mais ou menos assim, eu vou dar um exemplo para melhorar o seu entendimento. Suponhamos que eu devo uma quantia em dinheiro a você, R$ 10 mil. Eu me recuso a pagar esse dinheiro. Você me cobra e eu digo, não, não vou pagar. Não atendo seus telefones e por aí vai. É o que muitas vezes os credores fazem. O que você faz? Você ingressa em juízo com o processo de execução, porque você tinha, vamos supor, uma nota promissória, que é um título executivo extrajudicial. E aí você tem que virar para o juiz e dizer, juiz, cita o meu credor para que ele pague o que ele me deve. Mas, se ele não pagar espontaneamente, estou indicando o bem a penhora. Sei que ele possui um carro. O carro vale mais do que a dívida. Então, se nós penhorarmos esse veículo, eu estou oferecendo ele a penhora, porque se nós alienarmos esse veículo, poderemos satisfazer o meu crédito. O que o juiz, então, faz? Ele determina a penhora desse veículo e, antes de levar esse veículo a leilão, caso o credor não resolva pagar, ele oferece a você, ou melhor, caso o devedor não resolva pagar, ele oferece a você, credor, a possibilidade de adjudicar aquele bem, ou seja, ficar com aquele bem. Às vezes você diz assim, tudo bem, o carro vale R$ 25 mil, segundo a avaliação judicial, ele me deve R$ 10 mil. Para não ter que esperar o leilão, eu estou precisando de um carro desse. Vou ficar com o carro e vou pagar apenas a diferença. Essa é a adjudicação. Qualquer particular pode adquirir bens por meio da adjudicação, no caso dessa ação judicial. E também o poder público. Com o poder público não é diferente. Ele também pode adquirir bens adjudicando esses bens. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Vamos fazer aqui uma breve pausa no nosso andamento para saber o que o pessoal da rua tem para perguntar para a gente aí sobre esse tema. Gostaria de saber como um bem se torna público. Efetivamente, temos, como eu havia esclarecido, as modalidades normais do direito privado, por meio das quais os bens se tornam públicos com a administração pública, adquirindo esses bens, seja num contrato de compra e venda ou qualquer coisa do tipo, mas temos as modalidades especiais. Eu acabava de falar da adjudicação. Se o credor de um processo executivo é um ente público, suponhamos o município, ele é credor de você. Você não pagou lá o IPTU. O município vai cobrar de você o IPTU. Ele consegue a penhora de um bem seu. Ele pode adjudicar esse bem? Perfeitamente. Então, respondendo aí o que nos indagou o colega, a formação do patrimônio público pode adivir, em primeiro lugar, dos meios normais do direito privado. Mas há outras maneiras fundamentais. E uma delas, que eu gostaria de falar agora, que é muito importante, é justamente a aquisição decorrente de lei. E nós temos aqui vários exemplos. E note que aqui nós já estamos diante de situações em que há uma disciplina totalmente diversa daquela disciplina da aquisição do direito privado. É o exemplo da desapropriação, que eu já comentei. Mas a desapropriação é uma forma autônoma, porque, embora ela tenha previsão, fundamento legal, ela ocorre efetivamente, não diretamente da lei. É o que a doutrina chama de ex-vi-leges, em latim. ex-vi-leges, ou seja, decorrente diretamente da lei. Podemos fazer uma tradução livre nesse sentido. E quais seriam bons exemplos de aquisição de bens que passam a integrar o patrimônio público dessa maneira aí, ex-vi-leges? Meus caros, um exemplo que é bastante referido pela doutrina, basicamente todos os livros, praticamente todos os livros trazem os principais manuais de direito administrativo, é justamente o dos loteamentos. O que é um loteamento? Vamos supor um particular que possui uma extensa porção de terra, uma área que antigamente era uma área rural. A cidade vai crescendo, vai crescendo, e começa a se expandir para próximo daquela fazenda. O proprietário da fazenda resolve, então, parcelar aquela fazenda em lotes e vender lotes. Isso é possível? Sim, isso é possível. Mas, evidentemente, para que eu parcele um terreno, eu tenho que seguir as regras municipais ou distritais, a lei de uso e ocupação do solo. E também, a legislação que trata sobre a realização de loteamentos. Uma das previsões, quando eu faço um loteamento, é que eu devo preservar partes daquele terreno para as ruas, eventualmente para alguma praça. Eu não posso fazer um loteamento sem oferecer um espaço para que haja circulação. Isso vai prejudicar não apenas as pessoas que vão adquirir os lotes ali, mas o interesse público como um todo. Então, apesar de eu ser proprietário daquele terreno e apesar de me ser facultada a oportunidade de parcelá-lo, loteando-o, é necessário que eu siga os ditames legais. Já imaginou? É claro que o capitalista, o empresário, se ele pudesse, talvez ele faria. Lote sem ruas entre eles. Mas como as pessoas vão chegar nas suas casas? É natural que seja necessária a construção de diversas ruas. Mais do que isso, diversas outras regras devem ser seguidas, como, por exemplo, tamanho mínimo do lote, distância, número máximo de lotes por quarteirões, para não ficar um quarteirão muito grande, que dificultaria, por exemplo, a microacessibilidade. Mas o que importa para a gente aqui no tema dos bens públicos não é isso. O que importa é que a rua, o espaço que ficou destinado dentro do loteamento para a rua originalmente pertencia ao particular. Mas, a partir do momento que o particular resolve fazer um loteamento aberto à circulação pública, porque esse é o interesse dele para vender aquele loteamento, a porção de terra correspondente às vias de circulação, eventualmente alguma praça, alguma coisa nesse sentido, passa a ser pública. Todos esses imóveis, a porção de terra, os outros imóveis passam a ser públicos. Decorrente de quê? Qual é o fundamento da aquisição desses imóveis aí por parte do poder público? É justamente a decorrência direta da lei. Mas esse não é o único exemplo dessa modalidade que é muito especial, justamente por ser diferente daquelas modalidades de direito privado. E dentre as modalidades de direito privado, existem outras também. mas o importante, o outro exemplo que eu gostaria de mencionar é o do perdimento de bens lá como uma consequência de uma condenação criminal. Como os senhores talvez saibam, talvez se lembram, talvez se lembrem, mas mesmo para aqueles que não sabem, a condenação penal, ela gera alguns efeitos que vão além da mera possibilidade de cumprimento da pena. Há, por exemplo, a suspensão dos direitos políticos. E há também o efeito de perdimento de bens. Por exemplo, os instrumentos utilizados para o crime podem ser perdidos. Isso acontece, por exemplo, com um veículo, com uma arma e quaisquer outros bens que sejam identificados durante o processo penal como utilizados na prática criminosa. Quando nós temos o perdimento de bens como uma consequência da condenação criminal, estamos igualmente diante de uma possibilidade de o patrimônio público ser aumentado, de uma aquisição de bens pelo poder público que decorre diretamente da lei. Eu acho que esses dois exemplos são bastantes, são provavelmente os mais importantes, mas há outros, outras situações em que a lei prevê hipóteses em que, por determinação legal, certos bens passam a ser públicos. Claro, pessoal, esses exemplos que eu dei, o capitalista que faz o loteamento, o empresário que faz o loteamento, ele tem um interesse, ele não dá esse bem de graça e ele acaba ganhando com isso, porque ele vai poder vender aquilo como loteamento. O condenado no processo penal, ele infelizmente está recebendo aquilo como uma sanção. O que não poderia haver seria a aquisição de bens para o patrimônio público seja tirado injustamente esse bem do patrimônio do particular sem uma justificativa. Nesses casos, eu exemplifiquei aí fundamentos para essa transferência de propriedade. Mas no caso da desapropriação, nós sabemos que como regra, exceto naquela que por alguns autores é chamada de expropriação, que é o perdimento, por exemplo, da terra, a terra que foi utilizada para o plantio de psicotrópicos, de drogas, exceto nesses casos, a desapropriação, ela deve ser antecedida do pagamento de uma indenização justa e em dinheiro. É claro que tem bens que são do poder público, mas a ideia não é lesar os particulares. A ideia é justamente garantir o quê? A supremacia do interesse público para a coletividade como um todo. Muito bem, senhores e senhoras, já esgotado aqui o tema da aquisição dos bens, da formação dos bens, e como eu já mencionei, vamos falar com mais cuidado dos bens públicos em espécie na nossa quinta aula, é importante que nós vejamos agora sobre a alienação desses bens. Nós temos aí um regramento bastante extenso que eu vou procurar comentar não tão profundamente para não chatear muitos senhores que estão nos assistindo, mas eu faço um convite. Se o senhor estiver aí consigo, abra a lei 8.666 de 1993, porque praticamente vamos fazer referência aos seus dispositivos, em especial ao artigo 17, mas não somente. Esse artigo traz os requisitos como e quando que nós podemos alienar os bens públicos e quais são as modalidades licitatórias que devem ser utilizadas. Eu aproveito para lembrá-los que a lei de licitações já é uma lei bastante antiga. É bastante forte hoje o entendimento, a tentativa de que se modifique essa lei, quem sabe aí com um regramento mais moderno, mais adequado e menos burocrático. O importante é que esse regramento é vigente e mesmo um novo regramento quando vier, se é que virá, certamente vai utilizar de base o próprio regramento aqui da lei 8.666. Aproveito então para retomar o que conversamos no nosso segundo encontro, ou seja, a alienabilidade dos bens públicos ela não é uma regra. Por quê? Porque os bens públicos de uso comum do povo e os bens públicos de uso especial de cara são inalienáveis, ou seja, são insuscetíveis de serem vendidos, por exemplo, ou doados, etc. Mas, como nós já conversamos, os bens públicos dominicais podem ser alienados. É claro que eu posso transformar um bem público de uso comum do povo e um bem público de uso especial num bem público dominical. isso é altamente possível. Mas o importante é que você reconheça que, uma vez transformado o bem público em bem dominical, eu tenho que seguir aqueles requisitos que são, em primeiro lugar, uma declaração de interesse público devidamente justificado. Em segundo lugar, a avaliação prévia. Em terceiro lugar, uma autorização legislativa específica em casos de bens imóveis da administração direta e das autarquias e fundações. Faço uma pausa aqui para ler com os senhores o dispositivo, o caput do artigo 17. Caput, mesmo que cabeça, o topo do artigo 17. Acompanhem comigo. A alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Então, veja que é esse dispositivo que fala da necessidade da subordinação a um interesse público devidamente justificado e de ser precedido de uma avaliação, ou seja, da necessária avaliação prévia do valor daquele bem. Quero que o senhor continue acompanhando comigo o seguinte, eu já adiantei para você alguma coisa que vai aparecer na lei quando eu te lembrei que é necessário uma autorização legislativa específica, tudo, senhores, no artigo 17, quando se tratar de bens imóveis. Porém, eu preciso que você acompanhe também o artigo 188 da Constituição, que em seu parágrafo primeiro diz o seguinte, a alienação ou concessão a qualquer título de terras públicas com área superior a 2.500 hectares, a pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional. O que nós temos nesse dispositivo? Temos uma regra segundo a qual toda vez que uma terra tiver mais do que 2.500 hectares, será necessário que o Congresso Nacional, essa é uma competência do Congresso, autorize a alienação ou a concessão dessa terra. E por quê? Sem dúvida nenhuma, entender o Constituinte de que esse tamanho de 2.500 hectares é um tamanho muito considerável. E qual que é o nosso papel quando estamos diante aqui dos bens públicos, das suas prerrogativas? Qual é o papel do direito administrativo? Sem dúvida nenhuma, dentre outros, um principal, talvez o principal desses papéis seja preservar o patrimônio público. Ciente de que essa porção de terra muito extensa é um grande patrimônio, o próprio Constituinte condicionou para além do que está previsto na Lei 8.666 de 1993, que quando a terra tem mais de 2.500 hectares, deve haver essa autorização legislativa do Congresso Nacional. Não é aquela mera autorização legislativa específica de que trata a Lei 8.666 que eu já havia referido. É só para os casos em que for uma terra de mais de 2.500 hectares e essa autorização deverá vir do Congresso Nacional. Mas precisamos continuar para conhecer uma exceção a essa previsão, que está no parágrafo segundo do mesmo artigo 188. E esse parágrafo diz o seguinte, excetuam-se do disposto no parágrafo anterior as alienações ou as concessões de terras públicas para fins de reforma agrária. Senhores, veja que essa exceção faz todo sentido. Quando o poder público resolve definir que uma determinada porção de terra que se tornou pública, seja por qualquer finalidade, mas vamos imaginar uma terra que era já originalmente pública, ela tem mais de 2.500 hectares, mas aí o governo federal resolve fazer lá a reforma agrária. o INCRA vai fazer um parcelamento e vai assentar famílias militantes dos movimentos do sem terra. Não é necessário que eu tenha autorização do Congresso. Por quê? Porque se o objetivo do constituinte foi preservar a adequada utilização de um bem que é público e essa terra que é grande e, portanto, muito relevante, com toda razão essa terra pode ser utilizada para uma das finalidades mais adequadas, qual seja a reforma agrária. Como os senhores talvez saibam, a reforma agrária é uma medida eminentemente capitalista. Todos os países capitalistas que têm um capitalismo muito desenvolvido hoje, como França, Estados Unidos, tiveram reforma agrária. Por quê? A divisão da terra, a retirada da terra que está na mão de poucos e espalhar isso é algo que fomenta a economia, fomenta a competitividade e ninguém toma prejuízo. Por quê? Enquanto um país socialista simplesmente toma o bem do particular, o país capitalista como o Brasil, ele compra o bem do particular. Nesse caso, especificamente, estamos diante de situações em que o Brasil utiliza uma terra que é sua com a finalidade de reforma agrária. Ora, como a reforma agrária atende a objetivos de socialização dos bens, de permitir a valorização do trabalho e da livre iniciativa, porque, em tese, cada um dos beneficiários daquela parcela de terra será aí um empresário, um produtor rural. Como a reforma agrária promove todos esses fundamentos, ela é boa por si só. Intrinsencamente, o próprio constituinte disse, nesse caso da reforma agrária, nem precisa da autorização legislativa. Distribua-se essa terra às pessoas que não possuem, porque essa é uma forma de fomentar a economia. É bom não só para aquela pessoa que recebe. E veja que aqui nós acabamos tocando no ponto do regime jurídico quando dissemos da imprescritibilidade. O fato de que uma terra pública não pode ser adquirida pelo decurso do prazo, ou seja, não adianta o particular trabalhar numa terra pública 50 anos, plantar, ter uma produção maravilhosa, fomentar o uso, doar uma parte da produção para a escola. Ele não pode adquirir esse bem, porque aquele bem é sempre imprescritível. No entanto, no caso da reforma agrária, o que nós temos é o próprio governo compartilhando aquele bem da maneira adequada, consoante, solicitado, pelo próprio mandamento constituinte. Eu espero que o senhor tenha reconhecido assim, essa primeira regra específica fora a autorização legislativa específica para alienação dos bens imóveis e a sua conseguinte exceção. Mas vamos caminhar um pouco, porque no inciso primeiro do artigo 17 da lei, 8.666 de 1993, nós temos o que? Regramento próprio para alienação de bens imóveis do poder público. Olha como que está redigido o inciso. Quando imóveis, dependerá, então, da autorização legislativa, que eu já havia comentado que os bens imóveis dependem dessa autorização, para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais. E aqui eu perguntaria para os senhores, será que uma empresa pública pode alienar o seu imóvel independentemente, então, dessa autorização legislativa específica? E a resposta só pode ser positiva. Em primeiro lugar, porque aqueles bens da empresa pública, eles não são bens públicos, eles são bens privados, ainda que os que estão afetados à prestação de um serviço público, se submetam ao regime jurídico do direito público. O importante é que você reconheça que a proteção que exige uma autorização legislativa específica pelo legislador, ela alcança apenas os bens das entidades públicas, administração direta, autarquias e fundações públicas de direito público. Essa é a primeira regra básica para alienação dos bens imóveis do poder público. E, para todos os bens, sejam eles da administração indireta, sejam da administração indireta, ou seja, mesmo dos bens das entidades chamadas aqui na lei, atendendo a dicção de Eli Lopes Meirelles, que chama os entes da administração indireta de paraestatais, aproveito para fazer uma ressalva, maior parte da doutrina atual não segue a dicção de Eli Lopes, entende que paraestatais são pessoas privadas que estão aí ao lado do Estado, colaborando com as suas atividades, como as organizações sociais, as OS, as organizações sociais de interesse público, são as OSCIPs, o sistema ESC, o SENAC, o SESC, eles também têm uma relação com o poder público, também têm limites para os seus bens, porque muitas vezes eles são adquiridos com recursos públicos, eles vão se sujeitar. Mas o par estatais utilizado aqui na lei alcança a administração indireta como um todo, na dicção do grande doutrinador do direito administrativo, Eli Lopes Meirelles. E aí diz o seguinte, para todos esses entes, deverá ocorrer a prévia avaliação, veja que o legislador já disse da prévia avaliação no caput, está dizendo de novo no inciso primeiro, denotando para nós que muitas vezes o administrador tenta escapar a essa determinação, então está repetido aqui para fortalecer aí essa necessidade. Dependerá de prévia licitação na modalidade de concorrência. Então veja, como regra, alienação dos bens imóveis, não apenas depende da prévia avaliação, da declaração de interesse público e da autorização legislativa específica dos imóveis que forem dos bens de direito, dos entes de direito público, como ela deverá ocorrer na modalidade de concorrência. Como talvez os senhores saibam, as modalidades de licitação previstas na lei 8666 são a concorrência, a tomada de preços, a carta convite, que são as modalidades aplicadas no critério de melhor preço e também há outras modalidades que não interessam bem aqui, como o leilão, na verdade o leilão também pode atender aqui a nossa necessidade dos bens públicos, mas por exemplo, o concurso ele não tem a finalidade de definir o preço mais adequado, o leilão é até utilizado aqui para alienação, compra de bens públicos. O importante é você perceber o seguinte, entre concorrência, tomada de preços e convite, há uma clara gradação na complexidade do procedimento. Enquanto o procedimento do convite é um procedimento mais simples, salary, que depende de poucos requisitos e que acontece de maneira rápida, a tomada de preços é um pouco mais complexa, utilizada em regra para bens mais caros. Estou dando um exemplo normal da licitação, quando a administração vai comprar, por exemplo, pó de café ou vai adquirir veículos. mas o fato de o procedimento da tomada de preços ser um pouco mais complicado, apesar de envolver uma burocracia a mais que não é desejável, torna o procedimento mais interessante para o Estado. Por quê? Porque ele tem maiores prazos para permitir que mais interessados participem, ele tem uma maior divulgação e assim por diante. mas dentre essas modalidades licitatórias, sem dúvida nenhuma, a concorrência é a mais complexa. Ela é uma modalidade que depende de uma ampla divulgação do seu edital, é uma modalidade que tem prazos mais dilatados e que permite a participação de qualquer interessado, ou seja, ela praticamente não restringe a possibilidade de os particulares participarem, seja daquela compra, seja daquela venda que a administração vai fazer. E é exatamente por essa razão que o legislador utilizou a concorrência como padrão para a alienação dos bens imóveis. Afinal de contas, eu vou permitir uma maior participação dos interessados, uma maior divulgação de que o ente público pretende vender aquele patrimônio por meio da concorrência. No entanto, o mais importante que traz maiores problemas, porque são situações muito extensas, são justamente as hipóteses em que está dispensada a ocorrência de licitação. E é sobre isso que nós vamos conversar já já. Primeiro, vamos verificar o que mais os nossos colegas têm para perguntar para a gente sobre o tema da aula de hoje. Eu queria saber se uma prefeitura pode vender uma rua. Bom, eu vou começar a explicação fazendo um alerta técnico, que é o seguinte, uma prefeitura, o governo do Estado não é propriamente o dono, vamos dizer assim. A prefeitura é um órgão, claro, a prefeitura, a pergunta dela é perfeita nesse sentido. A prefeitura é quem vai promover a venda da rua, porque as ruas, em regra, pertencem ao poder público municipal. Agora, voltando mais uma vez à organização da administração pública, nós temos, como componentes da administração direta, os Estados, Municípios, Distrito Federal e a União. Eles são os sujeitos de direitos e obrigações. Vamos supor um exemplo? Imagine o Congresso Nacional. De quem é o prédio do Congresso Nacional? É do próprio Congresso? É dos deputados? Ou é nosso? Sem dúvida nenhuma, é nosso. Mas, indiretamente, é nosso, porque pertence à coletividade e tem que estar atribuída a uma pessoa jurídica. no nome de quem está registrado o prédio do Congresso Nacional. Se o Supremo Tribunal Federal adquirir hoje um carro, será que esse carro vai ser registrado em nome do Supremo Tribunal Federal? E a resposta é negativa. Os bens pertencem à pessoa jurídica de direito público a qual aquele órgão pertence. No caso, o STF, o Congresso Nacional pertence à União. A Presidência da República igualmente pertence à União. Então, o veículo do tribunal, o prédio do parlamento, o prédio-sede do tribunal, todos esses bens pertencem, no caso federal, à União. No caso estadual, aos Estados. Pode até ser feita uma referência no registro de imóveis. Esse bem é da União, mas foi comprado com recursos do Poder Judiciário, apenas para definir. Olha, esse bem está afetado ao uso do Poder Judiciário, porque a origem orçamentária está justamente na dotação orçamentária do Poder Judiciário. Mas vamos, então, finalmente responder à pergunta feita pela nossa colega. Será que a Prefeitura, portanto, o município, ele poderia alienar vender uma rua? Bom, nós já vimos que a inalienabilidade dos bens públicos ela é apenas relativa, porque, afinal, nós temos uma alienabilidade, é possível, no entanto, ela é condicionada. O Código Civil nos deixou bem claro, o bem público afetado, ou seja, o bem público de uso comum do povo e de uso especial não está sujeito à alienação. Então, Samara, para que esse, para a rua ser vendida, primeira coisa, teremos que desafetá-la. É possível desafetar uma rua? Diria para os senhores o seguinte, é possível, mas não é tão simples. Primeiro, vamos ter que seguir todos esses requisitos. Antes deles, vamos ter que fazer a desafetação. Será que dá para a gente dizer que um bem público deixou de ter a utilidade, a utilização pública que ele tinha? É possível. Já vi casos em que municípios, prefeituras, desafetaram bens públicos como ruas e praças de maneira legítima. Por exemplo, um pedaço de uma rua sem saída, ao lado dessa rua existia um clube. do outro lado dessa rua, o mesmo clube comprou o outro lote. Isso significa que aquela rua servia tão somente para acesso dos interessados em frequentar aquele clube. Ela não era acesso para um imóvel que estivesse depois, por exemplo. Essa rua, talvez, possa ser desafetada e vendida. Quem sabe o próprio clube vai ser interessado em adquirir essa rua se houver uma conveniência pública. Nada, na seara do direito administrativo, pode ser feito sem que se observe a conveniência do interesse público. A efetiva ocorrência de uma razão de interesse público que é fundamentalmente. No caso, o interesse público na vila dessa rua pode estar simplesmente no patrimônio que vai ser feito. Suponhamos que é uma rua larga que vale uma boa quantia em dinheiro e não serve em nada para a prefeitura porque serve apenas ao interesse daquele restrito número de frequentadores do clube. Talvez, a alienação dessa rua significaria o levantamento de recursos, esses sim, utilizados para todos. Então, sim, é até possível a alienação, a venda de uma rua. Mas, infelizmente, nós vemos casos concretos em que isso acontece sem que seja respeitado o verdadeiro interesse público. Muitas vezes, interesses patrimoniais levam prefeituras a declararem desafetadas ruas, praças para que possam ser esses bens alienados a particulares, mas sem que isso represente significativamente, efetivamente, um benefício coletivo. Quando isso ocorrer, há um vício no ato administrativo e os vícios dos atos administrativos podem ser combatidos por meio dos mecanismos legais, tais como a ação popular, a representação ao próprio Ministério Público, que pode se valer da ação civil pública, enfim, diversos outros mecanismos aí, uma ação que tente demonstrar o abuso de poder, o desvio de finalidade daquele ato. Mas, muito bem, vamos supor, então, para que possamos seguir aqui no nosso raciocínio, que aquele bem não estava afetado. A rua é um bem imóvel? É. Foi declarado desafetado regularmente? Foi. O que eu preciso para vender essa rua? Eu preciso de prévia avaliação, declaração de interesse público, eu preciso de autorização legislativa para que eu possa efetivamente alienar essa rua. Mas, há casos em que isso será dispensado. E é sobre isso que o artigo 17 da nossa lei de licitações fala, nas suas alíneas de A até I. Pouparei os senhores de conhecer todos. Mas, exemplificativamente, vejamos os primeiros. Não é necessária a realização de licitação para alienação do bem público no caso de dação em pagamento. O que é dação em pagamento? É justamente a hipótese de você quitar uma dívida por meio da entrega de um bem. Ora, perderia todo o sentido de quitação da dívida com a entrega de um bem se eu tivesse que fazer uma licitação. Um segundo exemplo para a gente poder deixar bem redondinho isso aqui e que os senhores compreendam e confiram aí no código de vocês, na lei de vocês, até aí pelo computador mesmo, quais são as outras hipóteses. A doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. Imagine que tem um terreno num município extremamente adequado pela sua localização para a construção de um restaurante popular pela prefeitura. Mas aquele terreno pertence à União. Será que a União pode repassar aquele terreno para o município? Pode. Já imaginou se tivesse que fazer uma licitação? O município ofereceria o valor X, mas um grande empreendedor quer fazer um hotel ofereceria o dobro. Seria melhor para a União? Seria, mas a União não vai se pautar apenas por um critério financeiro. Ela deverá observar que é conveniente para o interesse público, para a população, para o acesso à comida, alimentação, e um direito social também previsto no artigo 6º da Constituição. E ela entende que deve doar aquele bem para a prefeitura para que a prefeitura construa o restaurante público, um restaurante municipal, aquele famoso restaurante popular. São hipóteses, mais uma hipótese de dispensa de licitação. E eu convido os senhores a conhecer as demais aí no artigo 17. Mas, muito bem, vamos verificar, então, mais uma pergunta que nossos colegas, nossos assistentes atentos aí da nossa aula, tem sobre o tema dos bens públicos. Vamos lá. É possível que o poder público doe seus bens? Muito bem, acabei de citar um exemplo. É claro que o poder público pode citar, ou melhor, pode doar um bem de sua propriedade para um outro ente público, como eu disse aqui no caso de bens imóveis, para um outro órgão ou entidade da administração pública. Mas há outras situações. mesmo entidades, mesmo particulares que não fazem parte da administração pública, podem receber bens públicos em doação. Talvez algum dos senhores esteja assim, opa, eu quero. Se tiver alguma coisa aí para doar do poder público, eu quero. Mas é claro que haverá critérios sociais. É porque, às vezes, nós temos entidades que são privadas, mas que desempenham funções de utilidade pública. Imagine um hospital sem fins lucrativos, ou uma creche mantida por uma entidade beneficente, que talvez nem receba lá as subvenções do poder público, ou talvez receba como uma organização social, por exemplo. Mas essa creche também seria um destinatário possível desses bens. E é muito comum que isso ocorra, porque, frequentemente, os bens considerados inservíveis, ou seja, aqueles cuja manutenção é tão dispendiosa que não vale mais a pena a administração manter aquele bem, ou até porque a administração não precisa mais. Imagine os senhores que quando a administração pública adquiriu computadores, várias máquinas de escrever tornaram-se desnecessárias e, portanto, inservíveis. Elas podem ser doadas, certamente haverá quem possa dar uma utilidade pública, coletiva, aquele bem. É até muito comum que a União, por ser um ente um pouquinho mais abastado, com recursos mais, em alguns órgãos, não em todos, é verdade, mas é muito comum que algumas entidades federais doem bens ou para outros órgãos federais ou para prefeituras ou para entidades de assistência social. Isso ocorre verdadeiramente. E, finalizando o conteúdo da nossa aula, precisamos apenas mencionar que o inciso segundo do artigo 17 fala da hipótese de alienação dos bens móveis, quer dizer, para além dos requisitos já elencados no caput do dispositivo, o inciso segundo diz o seguinte, quando os bens forem imóveis, a alienação dependerá de avaliação prévia, mais uma vez, e de licitação. Veja que aqui foi utilizado o termo licitação, mas com complemento, dispensada esta nos seguintes casos. Isso é muito importante. Temos, da mesma maneira, doação, permuta, venda de ações, diversas situações em que a licitação é dispensada para alienação dos bens móveis pertencentes ao ente público. Mas, mais importante do que isso, não há restrição da modalidade licitatória. A licitação, no caso, da alienação dos bens móveis, pode ser, não apenas na modalidade de concorrência, mas também tomada de preço, também convite, efetivamente, até o leilão pode ser utilizado. Ok? Finalmente, pessoal, o artigo 19, é importante que nós demos, possamos conferir a ele o devido relevo, e ele diz o seguinte, o artigo 19, então, da lei 8666, de 93. Os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras. E aí, temos algumas regras aí que não divergem muito, é importante a gente referir mesmo aqui o seguinte, no caso dos bens que a administração adquiriu por procedimento judicial, ela adjudicou, lembra que eu falei da adjudicação, como é que acontece? A administração era credora e adjudicou um bem no meio de um processo judicial, ou nos casos dos bens que foram recebidos em dação em pagamento, isso é muito comum, há previsão, por exemplo, no Código Tributário Nacional, que diz o seguinte, o devedor de impostos, ele pode quitar os impostos com a dação em pagamento, oferecendo um outro bem. Quando isso acontecer, ou seja, quando a administração recebeu esses bens imóveis, como adjudicação, ou seja, solver um título que ela cobrava na justiça, ou como da ação em pagamento, na verdade, a administração deveria ter recebido isso como? Como dinheiro. Entrou como imóvel por circunstâncias do caso concreto, mas como a administração deveria ter recebido isso como dinheiro, o ser imóvel não é muito importante, nesses casos, os bens podem ser alienados com regras próprias mais leves, que são avaliação dos bens, comprovação da necessidade ou utilidade da alienação e adoção do procedimento listatório sob a modalidade de concorrência ou leilão, ou seja, eu posso sair daqueles requisitos normais do artigo 17 da lei 8.666 de 93. Muito bem, senhores, era o que tínhamos para a aula de hoje, aproveito para relembrar que nessa aula nós vimos que há diversas formas por meio das quais a entidade pública forma o seu patrimônio, temos formas de direito privado e formas próprias como a aquisição decorrente de lei por meio da qual os entes públicos adquirem bens que se tornam, portanto, bens públicos, temos também a possibilidade de alienação dos bens públicos, muito embora seja uma alienação condicionada à não existência de afetação sobre aquele bem e a observância dos requisitos previstos em lei, notadamente aqueles incertos nos artigos 17 e 19 da lei 8.663 de 1993. É o que tínhamos para hoje, agradeço mais uma vez a atenção de todos e nós voltamos amanhã com mais uma aula. Até lá. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Mande um e-mail